Boa noite Abra a janela, venha ver quem está cantando Quem canta está apaixonado por você Abra a janela, venha ver quem está cantando Quem canta está apaixonado por você Abra a janela, venha me escutar A noite está tão bela Se não está dormindo, meu amor, vem me escutar Abra a janela, venha me escutar A noite está tão bela Se não está dormindo, meu amor, vem me escutar Eu tenho medo, frente a frente, lhe falar Tudo que sinto, esta canção vai lhe dizer Abra a janela, venha ver quem está cantando Quem canta está apaixonado por você Abra a janela, venha ver quem está cantando Quem canta está apaixonado por você Eu tenho medo, frente a frente, lhe falar Tudo que sinto, esta canção vai lhe dizer Tudo que sinto, esta canção vai lhe dizer Abra a janela, venha ver quem está cantando Quem canta está apaixonado por você Abra a janela, venha ver quem está cantando Quem canta está apaixonado por você Abra a janela, venha ver quem está cantando Abra a janela, venha me escutar A noite está tão bela Se não está dormindo, meu amor, vem me escutar Se não está dormindo, meu amor, vem me escutar Se não está dormindo, meu amor, vem me escutar Se não está dormindo, meu amor, vem me escutar Se não está dormindo, meu amor, vem me escutar